Eu queria agora puxar o assunto pra seguinte área, pensando do ponto de vista do criador de conteúdo. Porque muita gente assiste a gente aqui, e esse é um podcast focado em negócios, e pensa, como é que eu posso usar isso no meu negócio? Como é que eu posso começar um negócio na internet? E uma das coisas que eu sempre digo é que você tem que estar no Instagram. Não, pra mim, a questão é que hoje, ou você tá na internet, ou você não tem mais um negócio. Se o seu negócio não tá aqui, você não tem um negócio de verdade. Você vai quebrar. E se você não se convenceu disso na pandemia, desculpa, nada que a gente vai falar aqui pra te ajudar a te convencer, sabe? É verdade. É verdade. Então, o que vocês acham que uma pessoa que já tem um negócio, ou está iniciando um negócio no Instagram, pode fazer pra usar o algoritmo a favor, no sentido de, por exemplo, gerar mais engajamento, conseguir mais visualização? Quais estratégias vocês indicam? Acho que, na verdade, se a pessoa, ela entra já com o intuito de ter engajamento e ter sucesso, ela tá começando pelo caminho errado. Acho que a coisa mais importante pra uma pessoa, quando ela tá começando nas redes sociais, é exatamente postar com frequência, porque só assim ela vai entender como é o comportamento das pessoas que estão seguindo ela. Então, assim, não adianta eu te falar, cara, você tem que fazer isso, isso e isso. Não adianta. Seu público, ele pensa de um jeito, seu público-alvo é diferente, sua persona pode ser uma completamente diferente da minha. Então, se você... O outro problema é que a maioria das pessoas, elas consomem tanto conteúdo na expectativa de encontrar o melhor caminho, que elas nunca encontram o melhor caminho, porque cada pessoa fala que existe um caminho pra você. Por exemplo, eu quando comecei no Instagram, não tinha esse tanto de gente produzindo conteúdo. Você começou quando? 2013. 2013? Ninguém falava de redes sociais, pelo menos. Não que eu houvesse... Botando o rosto foi há pouco tempo, né? Era mais esses perfis que... Um ano e três mesmo. Não, e eu lembro que quem falava de redes sociais eram os famosos metablogs, que eram mais focados em blogueiros, tipo, tinham, sei lá, ferramentas blog. Era mais tutoriais, não era tanto ensinando a criar conteúdo, era mais assim, como fazer tal coisa, tipo, tinha um tutorialzinho... Editando alguma coisinha. Exato. Cara, eu era mó tiozão aí, tipo, apesar de ser novo, eu não tinha essa... Nem sabia que existia esse negócio de blogue que o João tá falando. Eu sabia que existia três coisas, o Orkut, o Facebook, o Instagram achava meio chato e o Facebook também achava muito difícil de entender, porque era totalmente inglês quando começou. Ó, relaxa, você não é tiozão não, porque tem uma galera aí que nasceu depois que o Orkut morreu. É verdade, é. Às vezes você fala Orkut e ela não sabe o que que é, viu? Quando é que na... Que... É, você tem 22 anos, né? Gente, mas eu jogava, entrava só pra jogar naquele... O Orkut tinha um jogo? É, tinha... Tinha o Budapunk que você dava abraço aos seus amigos, tinha o... Não, 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 ele não sabe dos bons, não sabe dos bons. Gente... Colheita feliz, café mania... E esses eram bons jogos. Agora eu tô me sentindo velha. Eu tenho 31, eu não peguei essa parte do joguinho. Então, pensando nessa questão, o que que você acha que seria uma regra geral? Ou orientações gerais? Porque varia da persona que o cara quer atingir. A primeira coisa mais importante de todas é você analisar quais são seus concorrentes e o que eles fazem. Não é seu concorrente direto, pode ser um concorrente indireto, que já tá posicionado, seja de outro estado, seja de outro país, sei lá. Só pra você entender como essa pessoa pensa em geração de conteúdo pro seu mesmo segmento. Por quê? Cara, se a pessoa já for bem posicionada, já estiver criando conteúdo da munição, tempo, você vai ter uma coisa muito positiva do processo dela. Porque ela já errou várias vezes e, possivelmente, ela está fazendo o que mais vem dando certo nos últimos tempos. Por isso que ela é tão grande. Com certeza. Exatamente. Então, é muito inteligente, só que as pessoas, elas ainda cometem um erro. Você precisa entrar nesses perfis e olhar pras postagens de forma crítica e analítica. Sim, com certeza. Então, tenta buscar ali quais são os pontos em comum entre as publicações. Por que você vai encontrar alguma coisa? Por que será que esse cara só posta conteúdo com uma legenda pequena? Por que será que toda vez que ele posta uma foto de alimento, é tipo com esse tipo de preset, né? Esse estilo de edição de imagem. Por que ele só posta de tal em tal horário? Por que esse cara... O que ele faz de anúncio? Entra lá no Google, digita a biblioteca de anúncios e coloca o arroba dessa pessoa, coloca o nome dela, porque talvez você encontre o que ela faz de anúncio. Olha para os stories dessa pessoa, olha o que ela reposta. Então, é olhar isso de forma analítica mesmo. O que as pessoas estão falando nos comentários das postagens dessas pessoas? Você vai encontrar tanto dado, que curso nenhum no Instagram vai te dar tanta informação assim, quanto essa que você pode encontrar do outro lado. Entende? Vai ser muito mais eficaz para você. Porque quando eu comecei mesmo, eu tinha um objetivo. Era fazer a minha rede social, o meu perfil, ter muitos números de seguidores. E eu encontrei lá no começo, você podia fazer várias coisas loucas. Inclusive, você podia seguir as pessoas, esperando que elas te seguissem de volta. Que elas te seguissem. Isso não funciona mais, tá, gente? Não funciona mais, mas funcionava. Por que funcionava? Não existia limite de pessoas que você podia seguir. Você podia fazer a zorra toda, você podia curtir quantas fotos você quisesse, comentasse. Não existia limite para nada. Então, você estava no mar de rosas. Eu conheço um cara, que eu até estava falando, que ele segue 1.5 milhões de pessoas. Meu Deus! Não tem como mais você seguir mais de 7.500, mas antes dava para fazer. Hoje o limite é 7.500. Eu nem sabia que tinha um limite. Eu também não. Hoje é 7.500. É, justamente para evitar essa estratégia de seguir todo mundo. Essa estratégia, de fato, não funciona mais. Não tem sentido. Faz muito mais sentido você passar o seu tempo e a qualidade dele, criando bons conteúdos e entendendo a rede, do que passando o seu tempo seguindo pessoas, esperando que elas venham te seguir de volta. Porque elas podem te seguir de volta. Mas será que essa é a pessoa que vai comprar seu produto no final? Provavelmente não. Eu acho que eu aprendi muito do Instagram, fazendo essa visão analítica mesmo, crítica. Eu consumo muito. Eu acho que é uma forma de você aprender… A Valeria é a downloader. Ela que vê. É, de fato, consumir, né? E usar a plataforma que você está criando. Então, de fato, você tem que ir lá, ver os seus concorrentes, analisar. De forma crítica mesmo. Mesmo não gostando deles, né? Porque algumas pessoas não querem seguir os concorrentes. Ah, não gosto, não me identifico. Cara, foda-se, velho. Mas alguma coisa ele está fazendo certo, né? As pessoas precisam aprender a dar um switch de olhar. Se você não gosta do conteúdo que está sendo falado, muda a visão para o formato. Começa a analisar o que está sendo feito. Isso é muito bom.